Fantaminhas! Acabei de preparar mais um Casa Versus Casa pra gente do Garfinho do Toy Story e do Slink. Eu tô louco pra pegar o Slink porque eu conheço ele faz tempo e o Garfinho apareceu há pouco tempo no Toy Story 4. Eu só tenho que esperar a Bela aparecer pra eu poder falar assim, eu vou fazer o Slink, eu vou fazer o Slink. Vamos ver o que ela vai falar. E antes disso, vocês podem deixar like e comentar aí que vocês gostam muito de Casa Versus Casa. Bom, comenta aí e deixa like no 3. 1, 2, 3! Cuidado! Ah, eu vou sentar que é caranga! Eu tô de caranga, coloquei gasolina. Aham! Ah, o preço abaixou. Abaixou? Abaixou o preço da gasolina. Tá. Então? Comprei até pro meu jetpack, ó. Ah, colocou gasolina nele também? Aham. O que você tá fazendo de cuequeia rosa? Não, tô de cueca rosa. São seus olhos. Ah, é que eu tô vendo o buraquinho. Ah, não, não. Não, eu... A Bela sempre olha o buraquinho da minha cueca, ó. Olha, nem tem buraquinho, fantasminha. Eu vi que tá rosa ali no fundo. Não, para de olhar. Mas, tá bom. Bela, acabei de fazer um Casa Versus Casa pra gente e eu vou fazer o Slink. Pronto, falei. Quê? Eu vou fazer o Slink. Você vai fazer? Por quê? Porque eu que fiz. Eu que vou fazer. Não, eu. Eu já tô desse lado. Não. Já vou começar a fazer. Steve, por que você quer fazer o Slink? Tá bom. Podemos tirar na moeda. O que você acha? Tá bom. É um jeito justo. É... Como é que vai fazer? Se cair um, que é a cara você ganha, é a coroa você ganha. Tá. E se cair a cara, eu ganho. Pode ser? Tá bom. Um, dois, três. Preparada? Preparada. Ué. Vou. Joguei meio alto. Tá bom. Espera cair. Cai moeda. Ah, tá caindo. Caiu. Ih, caiu no um. Você pega o Slink. Eu vou ganhar. Oi, Steve. Onde você arrumou essa moeda? No mercado. Me deram de troco. Steve, essa moeda é falsa. Por quê? Só tem número um. Não tem cara. Só tem coroa. Tem número um dos dois lados. Eu ia ganhar de qualquer jeito, Steve. Tá. Foi porrissinha minha. Faz o Slink, então. Ai, meu filho do céu. Tá bom. E começou. Eu vou ter que fazer esse garfinho. Eu vou precisar de... Quartison. Vou pegar isso daqui. Quartison. Eu vou pegar também. Uou. Hedja. Quem tava com saudade de casa versus casa? Fala com eles aí, Bela. Eu tava com saudade. Eu também tava com muita saudade. E Yellow. Steve. E Blackstone de Uou também. Esse é muito difícil, sabia? Eu também tô achando, Bela. Muito, muito, muito difícil. Primeiro eu vou subir aqui, fãs das minhas, pra fazer a carinha dele. Pá, 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 pá. A boca. Três, assim. Vamos ver se eu vou fazer muito legal. Aí, agora, eu pego esse aqui, ó. Quer ver? Aqui, a boca do... Do, do, do... Steve, eu vou tentar fazer o meu melhor. Essa dá pra ser a boca. E daí, o Olion. Assim, assim. Gente, o que que é isso? O Olion eu vou fazer pra frente. O que que é? Eu tô fazendo primeiro as expressões. Steve, eu peguei um negócio muito errado e que estranho. Aqui. Assim. Agora tá certo. E daí, o outro Olion, que é de composto. Assim. O outro Olion, é um pouquinho menor. Agora, meu Deus. Agora é assim, ó. E podemos fazer... Alaranjado. Alaranjado, Steve. Tu acha que ficou legal? Alaranjado? É, alaranjado. Não é alaranjado que fala. Como que fala? Alaranjado. Alarjado? Alaranjadon. Ah, alaranjadon. Tá, depois que eu faço, gente. Eu não sei fazer isso não, Steve. Aí, a sobrança. Eu acho que tá ficando legal, meu. Meu Deus, que bom, Steve. Mas esse aqui vai ficar muito grande. Que ótimo pra vocês. Eu tenho que preencher logo, fantasminhas. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer de cinco ainda, gente. Pronto. Ah, o meu vai ficar bonito. Por que você tá chorando? Ah, eu tô rindo. Tô chorando, não. Não tá chorando, não? Não, tô chorando, não. Eu não choro. Sabia que eu não choro? Não. Eu caio em prantos. Meu Deus, o que é prantos? Prantos é quando você chora muito. Entendeu? Então, eu caio em prantos todo dia. Nossa, você é um triste da vida? Pessoa, a pessoa mais triste do mundo. Meu Deus do céu. Que dó de você, hein? Tá, eu acho que o meu cartão tá ficando legal. Assim, assim, assim. Quem que vocês acham que vai ganhar, fantasinhas? Já prepara aí daqui a pouco pra voltar no cartão, que vocês vão ver o nosso desenho. É, se você não esquecer, né? Não vou esquecer. De colocar no cartão? Como que é a boca dele? Pera aí. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso? Gente. Pronto. Tampa tudo. Tampa tudo por dinheiro. Steve do céu. Meu Deus. Bela, eu acho que o meu garfinho tá ficando legal. Ah, agora vai ficar legalzinho. Qual que é a meta de likes do casa versus casa? Essa meta de likes é de... 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 De quanto, Steve? Dois likes. Dois? Duvido. Dois? Você acha que bate essa meta? Eu acho que não. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Garfin desce aqui. Assim, assim. Pera que eu... Fantasminhas, eu não tô com o meu óculos de verdade, mas eu não tô conseguindo chegar aqui dentro. Meu Deus. Assim. E assim. Vai subir por um tubinho? Como que tá ficando esse slink, Bela? Steve. É. Assim. Onde que você estava? Por quê? Onde que eu estava? Você falou, Steve. Ai, que engraçado você. Nossa, nossa. Nossa, quase entrei em prantos aqui. Tanto rir. Você vai chorar de rir? É, vou chorar de rir. Tanto que isso é engraçado. Bela, quando você não gosta de alguém, você faz como com o dedinho? Faz assim, ó. A Bela aprendeu isso com mais grinda. Mais grinda? Ela não é bem mais grinta. Fácil, ela virou. Por que você tá rindo? Você é bestinha desse jeito? Quase que eu tô usando o Hacking. Gente do céu, vou ter que fazer do jeito que eu ia fazer antes mesmo. Porque não faz sentido. Bela, sabia que eu tô quase terminando só já colocando móveis? Pelo amor de Deus, tá doido? É sério? Cala a boca, você tá muito doido? Cala a boca, você tá muito doido? Cala a boca, você fala comigo, Bela. Ai, Steve, é muito difícil. Não, não, não. É hora da diversão. É muito difícil mesmo, Steve. Viu? Por isso que eu queria pegar o sling, porque eu gosto das coisas difíceis. Meu Deus, eu preenchei pra caramba aqui ainda. Assim, assim, assim. Mas eu acho que eu vou preencher até... Ah, assim, ficou bonitinho. Steve, eu não sei, então... Tá, tem que fazer dois andares. Um, dois, três, tá bom. E faz o outro andar aqui. Ai, Jesus, amado, assim. Meu Deus. Pronto, o andar do garfinho. E daí a gente trampa aqui com o vidro. Glace. Vamos achar um glass branco aqui, ó. White, hein? Meu Deus. Pronto, pra poder entrar bastante luz no garfinho. Que é feito com brinquedo, com coisa de lixo. Ah, sim. Com coisa reciclável. Ai, meu Cristo, Jesus. Aqui é a porta no garfinho. Meu Deus. E colocamos ladder. Você não sabe o que tá acontecendo aqui. Ladder, vai subindo de ladder. Ladder, ladder, ladder. Tá, agora a gente precisa colocar esse vidro aqui, fantasma. Que coisa que é o olho dele, gente? É, sim, dessa cor aqui. Pra ter clareza nessa casa. Assim. Ah, isso que é isso? E daí a escada a gente pode colocar aqui, ó. Pronto. Steyr. Não fica tão ruim quanto eu pensei. Pra combinar, a gente pode colocar o item também. Meu Deus do céu. Você já tá fazendo a decoração mesmo? Já tô começando a decorar a Seixão. Nossa, Steve. Você tá muito rápido. Sabe que eu sou brabo, né? Eu sei que você é brabíssimo. Meu Deus do céu. Você desconfia de mim? Por quê? Nunca desconfiei. Nunca desacreditei. Nunca. Tá jogando... Você não jogou o que sabe. Não, joguei o que eu precisava. Vê, você é muito besta. Aqui vai dar pra colocar uma jacuziona. Que isso? Jacuzzi. Não fala isso. Tem jacuzzi aqui? Tem? Ah, tem. Tem? Tem. Nossa. Sabia disso não. A jacuzzi vai ser meio aqui, ó. Meu Deus do céu. Como que eu vou colocar essa jacuziona aqui? Ah, entendi. Tá, é assim, assim. Pronto. Assim. Pronto. Mas esse banheiro ficou pequeno. Meu Deus. Assim. Pronto. Ficou menos de pequeno. Pelo menos ele ficou legal. Meu Deus do céu. A gente tem que tampar aqui. Pra colocar a porta aqui. Assim. E agora, gente, tô preparando o banheiro já, Bela. Tá bom. Esse, esse, sabonete, toalhinha e pra limpar o... pra... pra bunda. Que nervosa, Steve. Por quê? Porque tá ficando feio. Não tá não, Bela. Você não tá vendo. Toalhinha, sabonete e o limpa-bumbum. Meu Deus do céu. Ficou meio compáptico esse quarto, esse banheiro. Ridículo. Agora a gente coloca uma door. Opa, não é door, é door. Branca, né? Pra combinar com o garfinho. Ah, não. A gente pode fazer diferente. Uma door light blue e uma door red. Meu Deus do céu. Aí, light blue. E agora aqui vai ser o quarto. Vai ter que ser o quarto, fantasminhas. Porque tá muito compáptico. Aham. Assim. Aí, uma cama light blue. Não, uma cama red. Meu Deus, meu Deus. Red. Assim. A padrão do mini-crack. Tá, assim. Pronto. E agora a gente coloca aqui, aqui. Assim. Aham. Deixa eu ver como que podemos enfeitar mais esse quarto. Hum, hum. Carpete, né? Red. Meu Deus. Não peguei carpete red, hein? Peguei sim. Nossa, como eu tô cego, fantasminhas. Pronto. E aqui embaixo, vai colocar aqui, piano. Hum, hum. Ah, você já vai fazer o pianinho pra eu tocar? Isso, hein. Ah, rapaz. Eu acho que pode quebrar aqui pra colocar debaixo da escada. Aí. Meu Deus. Assim. Brandon. E agora a gente coloca uma TV. Não sei se vai dar pra colocar uma TV muito grande, fantasminhas. Hum, hum. Mas vamos tentar. Cabe sim, bem perto da janela. Agora a gente coloca um coach. Um coach? Um coach. Eu sei quem é coach. Quem que é? Aquele cara lá do Roberto Justus. Ele não é justo. Brabo. Ele é brabíssimo. Ele é mau. Assim. Porque é mau também. Ah, e aqui pode ser a coxinha. Tô terminando, Bela. Tá bom, tá bom, tá bom. Não me apavora, não. Meu Deus. Ah, e... Cadê o Guguin Topping? E a geladeira. Pronto. Tá, assim, assim. Assim. Aham. Assim. Assim. O Guguin Topping aqui pra ser bem compacto. E a nossa geladeira um pouquinho mais pra cá. E aqui é o lugar como o Garfinha sozinho. Ele vai comer aqui, ó. Meu Deus. Cheio. Meu Deus. Uma cadeirinha. Meu Deus. Você usou mágica? Não. Eu também não. Não, gente. Aqui, pra Bela, quando ela chegar, ela já coloca o trenzinho aqui. Assim. E podemos colocar um quatro. Eu acho que assim vai dar boa. Aí, do cara tem como. Na verdade, eu sou burra. Ih, o que que faltou? Ah, aqui, ó. Oh, meu Deus. Assim. É isso aqui? Aqui. Clay, Clay. Uma porta. Porta rédea. Assim. Pronto. Agora a gente pode fazer aqui. Colocar isso aqui, ó. Que a Bela com certeza vai esquecer. Eu vou esquecer? Aham. Eu não esqueço as coisas. Ah, Gabi. Pronto, não fala. E agora eu terminei, fantasminhas. Ah, não ficou tão feio, não. É, não sei não, viu? Abaixa aqui. Não sei não se o treno ficou feio mesmo. Assim, assim. Assim, assim. Ah, não ficou tão feio, não. E eu vou ir aí, Bela, no quatro, três... Peraí. Eu volto com você. Quatro, três, dois, um... Prontos ou não, lá vou eu. Bela. O que você achou? Que lindo, Sling. Você gostou mesmo? Gostei, só que ele tá virado pro lado errado. Não, é porque senão ele ia ter que ficar de frente. Você não ia ver o corpinho dele. A língua tá até caindo. Sim, porque ele quer pegar essa bolinha aqui, ó. Que legal, fantasminhas. Que coisa mais linda, Bela. Você viu a orelhona dele? Ih, é bem grandona. Aham, porque ele é um salsichão. Ah, agora eu quero ver por dentro. Tá, então você tem que vir aqui atrás. Credo, você achei que ia entrar pelo bumbum. Não, sai daqui. Por onde que entra? Ali atrás. Achei a escadinha aqui. Credo, achei que ia entrar pelo bumbum. Quem é? Steve, está vendo? Estou vendo. Entra. Entra aí, pronto. É, dá medo de cair nesse chão. Não é, é tudo de vidro. Ah, entendi. Olha que legal esse sofá laranja. Viu? Porque ele gosta muito de laranja, porque ele é laranja. Que bonito. E essa cozinha é muito bonita. Você viu o vidro aqui, ó? Aham. É, é porque... Aqui, sabe aqui. Decoração super linda. Aqui é uma salinha pra você ficar sentado, ler, fazer alguma coisa. Aqui tem um abajur. Fantasminhas, que casa linda. Aqui é um banheirinho. Entra lá. Ai, Steve, eu tinha conseguido entrar, porque você quebrou a minha porta. Porque eu não consegui entrar, Bela. Quando um entra, o outro não entra. Tem uma banheira, mas não tem uma sacude. Para com isso. E cadê o quarto? O quarto é aqui, porque ele é o quê? O que é que ele é? O Slinky? Um cachorro. Um cachorro. Então o cachorro dorme aqui debaixo da escada. Ai, que bonito. Bela, parabéns. Ficou muito linda. Obrigada, Steve. Mas eu acho que não chega nem aos pés da minha. Nossa. Meu Deus, essas portas. Deixa eu abrir, eu abri, rapaz. Pronto, agora você vem ver o meu forque. Quero ver o seu forque. Meu Deus, até que ficou legal. Por que essa... Ele parece uma pessoa. Parece uma pessoa. Por que você está mexendo? Por que ele parece? Não sei, uma pessoa. Mas não pareceu, Garfinho? Parece, ficou legal. Você não tem garagem, o meu tem garagem de caranga. Agora bate, aperta blimblão aí. Mas o meu é só estacionar lá embaixo dele. Lenda. Alô? Não é telefone, é campanilão. Quem é? Sou eu. Entra. Tá bom. Vai ter que quebrar a porta aqui, vê? Merde. Viu, falei? Essas portas todas bugadas. É muito compacta. Nossa, o teu sofá tem duas cores. Viu, porque é a cor do garfinho. Cozinha e ele come aqui, ó. Que bonitinho. Ele é sozinho. E agora vai tocar um pianinho, ó lá. Vai tocar um pianinho, tá bom? Um, dois, três, som de pantaninhas. Chega! Vocês estavam com saudade? E tá aí a musiquinha de pantaninha. Eu tava. E cadê seu quarto? Em cima. Nossa, seu quarto. Olha que a cama dos primórdios. Viu? Porque é vermelha pra combinar. Cama do servivalzão. Cama do sacinho. Eita, Jesus. Entra aí, cama do sacinho. Quebrei a porta. Nossa, que banheirão. Jacuzzi. E se eu prometo que na minha próxima casa vai ter mais jacuzzi. Será que vai ter próxima? Vai ser. Pra ter próxima tem que ter muito like. E vota aí também qual que você achou mais bonito nos cards. O meu ou o da bela. É, tem que julgar tudo. Vamos de caranga? Cada um e uma caranga. Tá, vai. Eu vou. E você quer ir pra onde, senhor? Eu vou pegar outra caranga. Eu vou seguir você. Não, você quer... Eu sou o Uber. Tem Uber? Pera aí, Uber. Oh, meu Deus. Pera, freia. O senhor é o senhor Steve? Pronto, senhor Steve. O senhor quer ir para o shopping, né? Isso, vamos lá. O senhor quer o caminho tradicional? O que é que eu escolho outro caminho pra passar? Tradicional. Tá bom. Tchau, patavinha. Eu vou passar pela favela. Tchau. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho